Só depois das testes? A senhora achou o alho? Ah, então tá bom. Tá vendo como ela mente, Carme? Oh, Jesus, ela não mente não. Tá vendo, Carme? Ó, tia. Isso aqui faz muito tempo que tá lá, mas... Acabou o leitado de frouxo. Ela ia aqui fazendo um arrozinho pra nós, fogão de lenha. Nossa, que bonzinho esse fogão, né? Acho que o neném não tava aqui ainda. Não, quando a gente veio não tinha esse fogão. Olha onde que era o posto, era aqui? É. Vocês não tamparam? Não. E não sai água também? Não saiu água mesmo? Não. Não é perigoso cair lá dentro? Não. Não é perigoso? Não, deixa eu pegar lá dentro. Peraí. Até o tempero.